A CIDADE NO BRASIL O velho doido terminou os dias sozinho Ele sempre foi sozinho, mesmo quando eu estava com ele Ele se importava com o trabalho e o futuro, acima de tudo Ele não tinha tempo, ele estava sempre em movimento Bogano foi o primeiro lugar no qual ele pareceu se estabelecer Mesmo que por pouco tempo Hora de pousar, sobe aqui Vai funcionar? Funcionou para o Cordova Você consegue um jeito Ela tem razão Ei, alguém aí está com fome? Eu estava pensando em fazer uns bifes de escassa Desculpa, eu interrompi? Não, capitão E não teríamos chegado até aqui sem você Ah, é Bom, eu... É sério, Cris Obrigado Ei, estou torcendo para você entrar e pegar aquela holocuça Holocron Tem certeza de que é algo que deve encontrar? Como assim? As crianças dessa lista Se as tirar de casa para serem treinadas como Jedi Elas não vão ser caçadas também? Ele tem que ficar bem longe das mãos do Império Vai ajudar a pôr um fim no Império Ah, ei, mudança de planos, estamos chegando Oh, Gris Oi Meu bife é mal passado Ah, tá bom Agora falou minha língua Ah, tá bom 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 Ah 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 Tchau, tchau. 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 Eu sei. Só tenham cuidado. Isso pode ser diferente de tudo que já enfrentaram. Valeu. Nós dois, estamos prontos. Cuidem um do outro. Lembra de quando me deixou aqui? É difícil de acreditar até onde chegamos em tão pouco tempo, Cal. É. Quando treinarmos as crianças, talvez seja do meu jeito. Eu tenho umas ideias que não incluem situações de vida ou morte. Você não treina alguém do seu jeito. Os dois têm que estar dispostos a aprender. Valeu. Valeu por tudo. De nada. Você está pronta para o que vem em seguida? Sim. E você também está. Eu vi. Aprendeu muito com tudo isso, Cal. E com você? É muita bondade sua, Cal, mas... Não vou estar com você na câmara. Você vai sim. Só que de um jeito diferente. Que bom que te encontramos, Cal. Boa sorte lá. E lembre-se. Pense antes de agir. Eu imagino que Cordova preparou um teste que nem todos podem passar. Que a força esteja com você. De novo. Entendi. Oi, Cal. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Um Bogley. Deve ter um Ningen em algum lugar por aqui. Um Bogley. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer olhar ali dentro? Tá divertido aí? Alguma coisa, amigão? Meu amigo, eu descobri um artefato curioso. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado, amigão. Ainda não sabemos como isso funciona. Vamos nessa, BD. Tchau. 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 Incrível. A câmara foi criada como um holocron gigante. Tem alguma coisa nessa parede? É, vamos checar. Eu ofereço esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, enfrentamos a extinção. O dogma nos tirou do caminho do equilíbrio e gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse. Quanto mais controle buscamos, mais caímos em ruína. É o guios que restaram até o grande desconhecido, esperando que finalmente encontremos paz. Vou ensinar os caminhos da força para eles. Mestre Cassius. Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Cassius. Será que o Império vai achar a gente? Mestre Cassius. Mestre Cassius. O que é que incorpora o equipamento de curtir? Mestre Cassius. Mestre Cassius. Vamos lá. É o Império. Os Inquisidores nos acharam. Mestre, é pra gente lutar? Eles estão vindo. Pra frenteira. Continua. Se protégue. Capture as crianças. Mate o Redante. Eles são rastos aqui! Continua procurando. Eles não foram longe. Alvo amistado! Me ajuda, Mestre Kestes. Avançando. Espalhem-se. Haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Peguei você. Calcasts. Renda-se e talvez a gente salve os mais novos. É isso aí. De joelhos. Vou assustá-la. O que vai acontecer? Mestre Kestes, por quê? Eu não quero ficar aqui. Em Sounds? Seja a casa? Não. 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 Ça vai acontecer. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Parece que cometeu um erro a não me matar lá em Braca Foi um equívoco Apostei em um mísero padawan Contra um prêmio Que vai me fazer cair nas graças do Imperador Acha mesmo que vou deixar você sair daqui com o Holocron? É claro que não Nós temos o nosso orgulho Mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista Ai, a sua também Você acertou, Trilla Eu sou persistente Quanto medo Isso não foi nada Seu fim tá próximo A série não treinou você? A CIDADE NO BRASIL Ainda fugindo? Ei bebê Isso não foi nada Isso não foi nada Cuidado com essa coisa. É muito pra você. Não vá, a gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trilla. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe! Trilla, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Trilla... Não. 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 Oh, meu Deus. Preciso de um gás. Belo trabalho. Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.